A gente vai decorar a porta para o Halloween. Eu deveria estar ajudando, mas eu estou filmando. Todo mundo está trabalhando. Oi, Tony. Ele está vindo para o espio. Tony está procurando o que já está fazendo. Não, não, nós terminamos. Lá. Os balões foram entregados para as decorações. É porque nós vamos... Deixe-me ajudar. Olha a porta. Está super legal. Vamos! Eu acho que acabamos a porta. Oh my god, it's gonna explode I hadn't seen this Oh my god This is so nice Wow This is funny This one too Let's take a picture with it Yeah Yeah Video Video Hello It's Halloween It's Halloween It's Halloween by itself It's Halloween Let's see our competitors You have orange No 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 My YouTube channel is in Portuguese English Wow 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 This is very nice Wow 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 It's on the floor Go Jace go Oh no You like it? No hello Yeah Two arms Yeah That's interesting That's interesting I'm good and you? Wow Hi 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 It's nice On Thanksgiving That's cool Yeah 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 How beautiful It's a gross noodle It's a gross noodle Thank you 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 It's my channel on YouTube Hello Oh my God How to say hi? Hello Oh so difficult Japanese is easier Hello 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 Carol is going to try something super spicy Oh my God 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 But the sweet rice helps It's not so spicy It's not so spicy It's not so spicy Don't be panic It's too spicy No, no, it's too spicy It's not but No, no? I don't like the taste Oh well It's not spicy It's not spicy But it's not spicy It's not spicy It's spicy It's spicy No It's not spicy It's just comments But the flavor But it's spicy If it's at home talvez você não precisa aguentar muito vou experimentar o mercadinho coreano olha essa calcinha olha isso gente como a pessoa usa uma calcinha dessa mas é que é muito engraçado olha isso essas coisas escritas esquisitas assim sabi green peas korea super market Barton premium super market Muito legal! Olhem essas bolinhas Tapioca É tão lindo! Vamos ver uma foto Todo mundo está tomando um milky Eu estou só esperando um milky E esses pedacinhos E os pedacinhos estão Tapioca É uma tapioca muito louca É uma tapioca... Não É um negócio tipo uma gelatina É uma gelatina 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 É um negócio E até a próxima